Ei, você, quer iniciar no ramo de moda infantil e alavancar as suas vendas? Então espia só esse kit que a Apollo preparou pra você. Brandly, Alakazu, Alenice, Homitex, Elian e Duduka. Seis marcas incríveis vendidas pelo Brasil inteiro compõem esse kit iniciante aqui da Apollo. Pode comprar sem medo, porque além da variedade você vai conhecer seis marcas diferentes em um kit só, além de estourar de vendas nesse final de ano. Conjuntos e vestidos apenas masculino e feminino com grade completa do B ao 18. E o preço tá na Black, hein? De R$ 29,90 por apenas R$ 27,90. É isso mesmo que vocês escutaram. Marcas prêmios por apenas R$ 27,90. Tá demais, né? Não perde tempo não, hein? Entre em contato conosco. Agora solicite o catálogo da Black e aproveite as nossas ofertas que estão imperdíveis. Agora é a hora de você dar o primeiro passo com sucesso e a Apollo Atacado está aqui pra te ajudar.